Se Deus quiser, a presença de E o ratinho declamou esta canção aqui, fez a declamação e a gente gravou no CD que vai sair agora Paulinho, faz a declamação aí, acabou, querendo ser a gente Lá no ar, toda montanha, numa casinha estranha, toda feita de sabé Parei uma noite, acabaram pra morrer em dois estalos que eu vi lá dentro da rua Apiei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor Vão ser que nessa descansa, jurei de fazer vengança pra morte do nosso corpo Pela veste da janela, por uma luzinha amarela do fronteira quase apagando Vi uma camota no chão e um cabra tinha na mão uma arma no meu Virei meu cavalo a calote, risquei de esporte e xibote sangria e canotar Disse a montanha abaixo, canotando o meu macho e o seu doutor fui chamar Voltei-me lá pra montanha, daquela casinha estranha, peguei um imã e seu doutor Tomei-me um cabra assustado, que chamando o bar doido por lado, a sua história contou A tempo eu fiz um rechim, pra mim acabou pra morrer Pois era lindo o seu doutor fui chamar No ar, do lar da montanha, do ar, do lar da montanha Só vocês A tempo da luz do luar Virei um ano feliz Sem nunca isso esperar E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas até essa doutor Felicidade não quis Pois meu sonho nesse olhar Paguei Que caro o meu amor Pra morte de outro caboto Meu rancho abandonou Senti meu sangue ferver Senti meu sangue ferver Jurei a tereza matar O meu amastão mariei E a ela eu fui procurar Agora já me vinguei É esse o fim Essa caboclo que eu matei É a minha história Doutor Agora atendendo pedidos Uma canção aqui do César e do Marinho Vou cantar Daqui a pouquinho Mas agora Até meu pedido O senhor aqui que pediu Tá bom pra você Quem lembrar Responde pra gente assim A flor era você E o belo era eu Abraçados Um ao outro Comigo você cresceu Que almovinha Que beleza Muita e cora Você me alinatava Eu me dava o meu amor Obrigado A canção agora que é um dos hinos também da música brasileira E a gente teve a felicidade de gravar o nosso repertório Recordando o grande, querido e saudoso Tião Carreiro Inclusive Pra todos os violeiros que estão aqui O Zé Carreiro O pessoal Essa violinha Essa aí Essa não é? Deu problema Tá no hotel Ela estava com a violinha Que era do Tião Era do Tião Carreiro Não deu problema Sem pro braço É, estava com a violinha Mas A gente fez uma homenagem também ao saudoso e querido Tião Carreiro Que há cinco, seis dias atrás Ele completaria 81 anos se ele tivesse vivo É isso 81 E a gente regravou esta canção Que é um dos hinos da música brasileira E eu quero ouvir vocês ajudando a gente a cantar Numa só voz Mais ou menos assim Amar buraco O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Isso aí Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso Deus Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Vamos sair Talvez com o outro esteja cimento Vem mais feliz Dizendo o quê? Dizendo o quê, pessoal? Dizendo ainda Que nunca houve amor em mim Pois tu sonhava Mas com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Vai com Deus Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda Me posso ajudar Me posso ajudar